Achei salvação em Jesus, meu Senhor Perdão, liberdade encontrei Sua alma reside em meu coração E do seu amor tenho paz Paz do Senhor, célica paz Paz que este mundo não dá Quando penso na luz Que centelha na cruz Tenho paz, uma séria e capaz A Cristo, meu Rei Eu darei uma canção Talento, serviço e louvor Com ele a seus pés Meu fiel coração Dirá Tenho paz do Senhor Paz do Senhor, célica paz Paz que este mundo não dá Quando penso na luz Que centelha na cruz Tenho paz, uma séria e capaz Paz